Ah, você tá evitando o fracasso? Você conhece assim pessoas, ah, não vou nem tentar porque não sei se vai dar certo? Essas pessoas evitam, sabe o quê? A possibilidade do sucesso. Porque ao evitar os fracassos, a gente evita, consequentemente, a chance de dar certo o sucesso. A sabedoria que nos ajuda a fazer melhores e as melhores escolhas, passa muitas vezes por escolhas ruins. E aí a gente alcança a sabedoria. Não é essa coisa linear, eu digo sempre, pessoas não são lineares. É a não linearidade, às vezes a dualidade da vida que nos permite ter experiência real. Então é impossível você evitar dias ruins. É impossível você evitar coisas ruins que elas vão acontecer ou não. Assim como é impossível não viver esses dias e se permitir viver então coisas maravilhosas. Então o segredo tá nesse equilíbrio, esses contrastes da vida toda. Isso acontece todos os dias. Para de se boicotar e se arrisca, tá? Deixa eu falar da Lomus e a nossa livraria cristã e traz pra gente hoje como dica a Bíblia do pescador. Essa Bíblia é muito fácil de manusear, né? Inclusive ela tem perguntas que vão te ajudar a edificar no seu dia a dia essas anotações com respostas úteis de como evangelizar nas mais diversas ocasiões. Fernandinha, gostei. Tá R$ 79,90. Onde é que eu compro? Shopping Tambiá. Fica no segundo piso, ao lado da Casa Lotérica. Mas se você quiser comprar sem sair de casa, o telefone tá na telinha. Tem o telefone fixo, tem o WhatsApp e também tem o Instagram, arroba Logos Cristã, que é a sua livraria cristã, tá? Escovar os dentes.